Prejuízo de 35% em menos de dois meses. Esse foi o resultado do meu primeiro investimento em ações, anos atrás. Pode parecer meio contra intuitivo, mas essa foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida como investidor. Porque desse acontecimento, por eu ter levado um grande tombo logo no início, eu extraí várias lições que eu carrego até hoje na minha vida como investidor. E que baseiam, são realmente a base, o alicerce do meu método de investimentos, que é o método do investidor sempre em alta, que possibilita a qualquer pessoa que aplique fielmente o método, que consiga lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Agora eu te pergunto, quer saber tudo o que eu aprendi com esse meu primeiro investimento em ações? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender com os meus erros, sem você precisar estar errando, quem sabe até perdendo dinheiro para isso. Você vai certamente economizar muito tempo e muito dinheiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio do quadro Você Sempre em Alta. Um quadro onde eu ensino exatamente tudo o que você precisa saber para se tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir o seu dinheiro e lucrarem tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores e mesmo durante as maiores crises, certo? E tem duas perguntas que surgem com muita frequência para mim, eu gosto de endereçar elas já logo no início de cada vídeo. A primeira delas é, Vinícius, dá recomendações de investimento? Tu vai me recomendar alguma ação, algum investimento aqui nesse vídeo? A grande resposta é que não. Eu nunca recomendei, não recomendo, nem nunca vou recomendar investimentos. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não quero te escravizar, eu não quero te tornar dependente de mim, de forma que tu vai sempre depender de assistir algum conteúdo meu, assistir um vídeo meu, de pagar algum relatório para eu estar te recomendando investimentos. Tu já imaginou, poxa, quanto tempo, quanto dinheiro tu vai desperdiçar se tu estiver fazendo isso hoje, só seguindo recomendações de investimento, fazendo, investindo o teu dinheiro conforme algumas coisas que talvez tu nem saiba exatamente o que tu está fazendo, mas porque alguém está te dizendo o que fazer, tu vai lá, simplesmente faz. Tu está delegando o teu futuro para uma outra pessoa. Será que é legal isso? Quanto tempo, quanto dinheiro tu vai perder com isso, fazendo isso por anos e décadas? Pensa bem nisso. A segunda pergunta é, Vinícius, tu vai me vender alguma coisa? Tu falou em programa investidor sempre em alta? Não, não vou te vender nada, absolutamente nada. Por exemplo, se tu quiser hoje entrar, ingressar no programa investidor sempre em alta, que é o meu programa de acompanhamento, não tem como. Nem se tu quiser me pagar cinco vezes o valor, eu não aceito. Por quê? Porque eu abro turmas algumas vezes por ano e se tu continuar me acompanhando por aqui, pelas redes sociais, quando as inscrições estiverem abertas, tu vai ficar sabendo. Pode ter a maior tranquilidade do mundo em relação a isso. Mas hoje, não tem como. O meu foco aqui hoje é dar 110% da minha energia, justamente para te mostrar quais são essas sete lições que me norteiam como investidor. Todas elas, tudo o que eu aprendi com o meu primeiro investimento em ações. E por que falar sobre isso? Qual o nível de importância desse assunto? O que acontece? Se a gente for perceber, em 2019, basicamente foram mais de 1 milhão e 100 mil novos investidores na Bolsa de Valores. É muita gente começando a investir, muita gente ingressando na Bolsa de Valores, principalmente por meio do investimento em ações. Agora, isso é realmente legal, porque a democratização, esse mercado, o mercado de ações, ele é muito democrático, né? A gente pode se tornar sócio de empresas bilionárias, certo? Das maiores empresas do nosso país, pagando o quê? 10 reais, 20 reais, 30 reais por ação. Vai depender, cada ação tem um preço específico, mas o fato é que, com muito pouco dinheiro, eu posso me tornar sócio de uma empresa bilionária e extremamente lucrativa. E isso é legal, porque isso está se popularizando. Mais pessoas estão começando a investir na Bolsa de Valores. Agora, qual é a grande preocupação? A grande preocupação que fica é, desses aqui, 1 milhão e 100 mil novos investidores, mais do que isso um pouco, que começaram a investir em 2019, quanto por cento dessas pessoas sabe realmente o que está fazendo? Por quê? Porque quando eu comecei a investir em ações, eu acreditava que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas, na verdade, eu não sabia exatamente. Eu sabia muito pouco, por mais que eu já tivesse até feito alguns cursos sobre ações. Então, a minha preocupação, ela é muito grande em relação a... Eu não sei se, por exemplo, tu é uma pessoa que começou a investir em 2019, ou começou a investir em 2018, 2017, desde que a Bolsa está subindo. Mas o fato é que, quanto mais a Bolsa sobe, mais as pessoas tendem a querer investir naquilo que está subindo há pouco tempo. É o viés da disponibilidade, né? Justamente, a gente valoriza mais o que vem acontecendo há pouco tempo. Então, se está subindo, opa, eu quero aproveitar essa valorização, quero investir também. Agora, quanto por cento dessas pessoas aqui sabe realmente o que está fazendo? Eu vim aqui, justamente, mostrar as minhas fragilidades, os meus erros, e tudo que eu aprendi com esse erro, em que eu perdi 35%, mais de 35% do meu dinheiro em menos de dois meses, para te mostrar quais são aquelas lições que começaram a me nortear. Justamente porque eu fico feliz com esse número, mas muito preocupado ao saber que, ao ter a maior certeza do mundo, que a maioria desses 1 milhão e 100 mil novos investidores só de 2019, não sabem exatamente o que estão fazendo. Estão entrando e começando a investir só porque a Bolsa está subindo há bastante tempo. Então, eu quero te dar uma visão aqui muito mais sóbria dos investimentos. Tu nunca vai me ver assim, essa é a oportunidade da década, faz isso porque isso nunca mais vai acontecer de novo. Tu nunca vai me ver fazendo isso. Por quê? Porque eu tenho uma visão mais sóbria, mais agnóstica, mais tranquila dos investimentos. Porque é justamente esse timing, parece que essa vontade de algumas pessoas nos dizendo que agora é o momento, ou agora é a queda, ou agora é alta, e só agora é uma visão muito imediatista, muito de urgência para a gente tomar alguma ação e certamente tem alguns outros objetivos por trás. Eu não tenho nenhum outro objetivo por trás, inclusive nem permito, por exemplo, que hoje, nesse momento, tu acesse, tu consiga entrar no programa investidor sempre em alta. Certo? E o que acontece? Sabendo que os mercados são cíclicos, ou seja, ora os investimentos sobem, ora os investimentos caem. Quais investimentos? Todos eles. Isso vale para ações, isso vale para dólar, vale para fundos imobiliários, vale para ouro, vale para a taxa de rentabilidade dos títulos públicos, para qualquer investimento. Toda economia, todo o capitalismo, ele é inerente ao capitalismo, esses ciclos econômicos, ciclos de alta e ciclos de queda. Então, é totalmente natural, se a gente olhar para trás, a gente vai conseguir perceber que qualquer tipo de investimento tem momentos de alta e momentos de queda, e eles realmente se alternam com o passar do tempo. Então, sabendo que a Bolsa está subindo muito há alguns anos, o que acontece? Daqui a pouco vai ter grandes quedas e fortes quedas, isso é totalmente natural e faz parte do capitalismo. Enquanto existir o capitalismo, isso vai acontecer. E sabendo disso, historicamente, quanto mais gente está entrando na Bolsa de Valores, significa que a Bolsa está subindo há algum tempo. Se a Bolsa está subindo há algum tempo, vai começar a corrigir daqui há algum tempo. Quanto tempo? Pode ser há alguns anos, pode ser há alguns meses, algumas semanas, pode começar amanhã a vir as quedas. Mas o fato é que vai vir. E a maioria das pessoas não está preparada para essas quedas. Eu quero justamente te preparar para isso. Para você entender mais essa dinâmica sobre ciclos econômicos, ciclos de mercado, por que existe essa alternância, momentos de alta e de queda, pesquisa lá no YouTube. Live hashtag 044 Vinícius Marinho. Pesquisa lá que você vai encontrar uma live completa explicando somente isso sobre ciclos de mercado. Por que eles existem e como a gente pode se expor para lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda das ações. E em relação a isso, eu quero te contar agora como foi o meu primeiro investimento em ações. Como que aconteceu? Então, eu não sou muito diferente de 65% dos brasileiros. Porque eu não sei se tu sabe, mas hoje 65% da população brasileira investe na poupança. E foi por lá que eu comecei. Então, eu posso colocar o meu start, eu vou dizer que o meu start foi por meio da poupança. Que é a modalidade de investimento mais trivial, mas não é a mais conservadora, tá? Mas é a mais comumente utilizada por todas as pessoas. 65% das pessoas investem lá. Principalmente por causa da facilidade. Porque eu basicamente não preciso fazer quase nada. Eu preciso ter uma conta bancária aberta em um banco e eu preciso ter uma conta poupança, não somente uma conta corrente. meu dinheiro vai estar lá rendendo e eu posso resgatar a absolutamente qualquer momento. Então, é justamente por isso que ela é tão procurada. Pela facilidade, né? Quem não tem muito conhecimento sobre investimentos, vai lá e investe lá e deixa lá o seu dinheiro investido. Só que, se a gente for ver, eu comecei, logo depois que eu comecei a investir na poupança, eu comecei a pensar, nossa, esse investimento já foi confiscado. E aí, estudando e aprimorando um pouquinho mais, eu, poxa, eu quero fazer o meu dinheiro render mais um pouco. Então, eu percebi que o único investimento da história do Brasil que já foi confiscado alguma vez foi a poupança. E como é que tanta gente investe nela, né? E aí, tem outros argumentos que, poxa, a poupança é isenta do imposto de renda, só que não faz sentido nenhum investir na poupança porque, mesmo isenta do imposto de renda, ela rende menos do que o Tesouro Selic, por exemplo, em todos os momentos da história. Ela rende menos do que o Tesouro Selic. Se eu investir a partir de hoje, sempre vai render menos a poupança. E o Tesouro Selic é um investimento assegurado pelo governo, que é muito mais seguro do que um investimento assegurado por um banco. Então, eu comecei a ver essas distorções e eu, poxa, eu tenho que sair desse negócio. Eu tenho que sair da poupança. E foi logo aí que eu fiz, comecei a fazer projeções. Ó, eu passei por uma etapa que, na verdade, não é nem a etapa B. Eu comecei a fazer projeções para alcançar a independência financeira. O que é independência financeira? Nada mais é do que o estágio onde eu tenho um patrimônio grande o suficiente que eu consiga subsidiar, consiga manter, consiga cobrir o meu padrão de vida, o meu custo de vida só pelo rendimento desse meu patrimônio acumulado. Quando eu chego nesse estágio, quando eu tenho esse patrimônio que eu consigo viver da renda, desse patrimônio que está investido, eu cheguei na minha independência financeira. Eu comecei a fazer projeções, eu vi que demorava, poxa, muito tempo se eu continuasse investindo na poupança. Muito tempo, no caso, décadas, e que, provavelmente, para eu alcançar o padrão de vida que eu queria lá atrás, eu ia demorar muito tempo e talvez eu não conseguisse nem viver para conseguir chegar lá. Porque a poupança dá uma rentabilidade extremamente baixa. Então, qual foi o meu pensamento naquele momento? Eu preciso investir melhor, eu preciso investir diferente, eu preciso sair do mundo do investidor Peter Pan. O que é o investidor Peter Pan? É o investidor que investe só em renda fixa, só em investimentos ultraconservadores, só em investimentos que rendem pouco. Por quê? Porque o Peter Pan é o quê? É o estágio da infância, né? Então, faz parte, todo mundo passa por isso, né? Faz parte eu passar pelos investimentos da primeira era ali, da era da infância do mundo dos investimentos, que é os investimentos em renda fixa. Mas depois eu posso galgar outros tipos de investimento que vão me entregar uma maior rentabilidade. E essa foi a decisão que eu tomei. Inclusive, se tu quiser, eu tenho uma aula completa que é a mão na massa hashtag 16. Se tu quiser aprender a como planejar e conseguir já partir para a ação nos teus investimentos para a tua independência financeira. Essa aula aqui, esse vídeo, mão na massa hashtag 16, procura sim no YouTube, mão na massa hashtag 016, Vinícius Marinho, tu vai conseguir justamente descobrir qual valor tu precisa acumular para atingir a tua independência financeira, quanto investir por mês e quanto tempo vai levar conforme o quanto tu pode investir hoje conforme o valor que tu precisa ter lá no futuro. Se tu quiser realmente planejar a tua independência financeira, dá uma olhada neste vídeo aqui, só para pesquisar lá no YouTube. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de corretoras de valores. E aí, nas corretoras de valores, eu fui lá e comecei investindo em fundos de investimento sugestionados, sugeridos, custos pelos agentes lá da corretora. Com o tempo, eu fui ver que, eu fui lá investir, coloquei mais ou menos 5 mil reais na época, investi o meu dinheiro e eu vi que, poxa, eu estava tendo prejuízo. Só que, quando eu fui lá fazer o investimento, o pessoal da corretora me falou que não tinha risco de eu perder dinheiro. Só que, na verdade, eu não perdi dinheiro por causa da rentabilidade do fundo, eu perdi dinheiro por causa das altíssimas taxas que estavam sendo cobradas de mim. E, naquele momento, eu não tomei a decisão, vou investir por conta própria. Foi nessa hora que eu fiz o meu primeiro investimento em ações. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei, investi 5.115 reais em uma ação, certo? Que nem está em circulação mais hoje, esse tipo de ação, mas uma ação preferencial da Guararapes, que é a dona das lojas Riachuelo. E aí, eu investi nessa ação e, em menos de dois meses, eu sofri uma queda de mais de 35%. Só que, entre esse tempo que eu estava investindo lá na corretora e eu investi nessa ação, eu gastei mais ou menos uns 15 mil reais em cursos, fiz vários treinamentos, passei ali um ano estudando e, poxa, me preparando. Quando eu senti convicção, eu fui lá investir. E logo que eu investi mesmo em convicção, o que aconteceu? Tive essa queda de 35% há mais ou menos em aproximadamente dois meses, como tu pôde ver ali no gráfico que eu acabei de te mostrar. E, nessa hora, eu pensei, poxa, eu vou desistir. Porque, poxa, eu fiz o meu primeiro investimento em ações e eu perdi 35% em menos de dois meses. O que eu pensei? Vou desistir. Esse foi o primeiro pensamento. Só que eu sou um cara extremamente orgulhoso e faz parte, faz parte da minha natureza isso e, de certo ponto, isso até é positivo, já foi positivo em vários momentos da minha vida. Então, eu nunca quis abandonar esse certo orgulho que eu tenho em vários casos. E, naquela hora que eu pensei e vou desistir, eu vi que, na verdade, se eu desistir, na verdade, eu estou decidindo fracassar. Esse foi o pensamento. Eu estou decidindo fracassar. Porque, absolutamente, se eu desistisse ali, poxa, essa é a primeira barreira, o primeiro impacto. E, quando a gente começa, poxa, quando eu fui aprender a caminhar, será que eu consegui caminhar e dar vários passos? Ou será que eu caí várias vezes? Será que eu estava engatinhando lá, eu tentei levantar, caí, e aí, de tanto eu tentar, eu consegui começar a caminhar. Quando eu comecei a andar de bicicleta, poxa, eu lembro exatamente, a primeira vez que eu tirei a rodinha dos lados ali, que serve como apoio para a gente, a primeira vez eu caí, poxa, me esfolei. Depois, de algum tempo, andando de bicicleta, eu caí outras vezes e faço parte do processo. Então, quando eu vi que eu, poxa, vou desistir, eu tomei essa decisão, não, não vou desistir, porque assim eu vou estar decidindo fracassar. Então, eu tomei a decisão de, opa, eu vou aprender como é que os grandes investidores fazem para conseguir investir o seu dinheiro e aí atingirem a sua independência financeira. E aí, terem a possibilidade de conseguirem parar de trabalhar se quiserem ou conseguirem regular o seu tempo de trabalho. Eu vou trabalhar quando, a hora que eu quiser. Conseguirem viajar nos momentos que quisessem sem precisar estar fazendo conta, sabe, sem precisar estar sempre limitado, freado pela situação financeira. Falei noquele momento que eu vi, é isso que eu quero da minha vida, eu quero atingir o que poucas pessoas atingem, então eu vou ter que fazer o que poucas pessoas fazem. E ali eu comecei uma jornada de investimentos, de entender, de buscar, de investir na minha própria educação, entender várias estratégias de investimento e testar todas elas, até que, de tanto eu testar, de tanto eu perder dinheiro investindo, realmente perder dinheiro investindo, testando muita coisa, eu cheguei por eliminação, vendo o que eu não deveria fazer até o método investidor, sempre em alta. Na live 54, eu conto a minha história, como eu cheguei até o método investidor sempre em alta. Então, se tu tiver interesse, dá uma pesquisada lá, não vou entrar a fundo aqui, com todos os detalhes, mas eu conto todos os detalhes nessa live 54, que está lá no meu canal no YouTube. Se tu pesquisar assim, tu vai encontrar lá essa live, só pesquisar assim lá no YouTube. E aí, foi nesse momento em que eu fiz esse meu primeiro investimento em ações, tive essa queda, passei por esses altos e baixos, e daqui eu consegui extrair sete lições que me norteiam como investidor até hoje. E que eu posso dizer sem dúvida nenhuma que são a base para o método investidor sempre em alta. O método em que, hoje, dezenas de pessoas estão utilizando e estão conseguindo lucrar tanto nos períodos de alta quanto na queda da Bolsa de Valores. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, a gente está recém passando por um grande surto, uma grande queda das ações vindas do coronavírus por causa desse grande temor do coronavírus. Os alunos estão conseguindo inclusive ganhar dinheiro com essas quedas. E isso a gente pode aplicar para todos os outros momentos de queda que vão vir, porque o método funciona para todos esses momentos. E quais são as bases? Quais são essas lições que eu aprendi nesse meu investimento, nesse meu primeiro investimento em ações? Vou listar uma a uma aqui e a gente vai conversar sobre cada uma delas. A primeira delas é excesso de confiança é o maior inimigo do investidor. Como assim excesso de confiança é o maior inimigo do investidor? Vários métodos que eu usei até eu chegar no método do investidor sempre em alta, porque eu cheguei por eliminação. Eu já testei day trade, swing trade, investi com base em derivativos, em opções, investi buy and hold, foco no longuíssimo prazo, e poxa, muita coisa, muita coisa, e eu fui vendo que todos esses métodos, ou a grande maioria deles, buscam, se baseiam em a gente tentar prever o futuro, a gente fazer projeções, a gente nutrir expectativas, fazer previsões sobre o que pode acontecer lá na frente, investir com base nessas previsões sobre o futuro. Só que poxa, se eu invisto com base em previsões sobre o futuro, eu estou focando justamente naquilo que eu não tenho controle. eu estou focando justamente naquilo que eu não consigo controlar. Porque quando, pensa comigo, quando eu invisto o meu dinheiro, quando eu vou lá, por exemplo, investir em ações, qual é a única variável que eu controlo? Qual é a única coisa que eu controlo quando eu estou investindo em ações? Eu controlo o quanto eu pago por uma ação. O que vai acontecer depois dali, ninguém sabe. Se a ação vai subir, se a ação vai cair, ninguém sabe. Ah não, Vinícius, mas tem alguns especialistas que fazem projeções e eles vêm acertando bastante nos últimos tempos. Poxa, sério? Vai falar isso pra mim? Sério? Acompanha qualquer um por cinco anos. Nenhum vai acertar a maioria das projeções que eles fazem. Nenhum vai acertar a maioria. Por quê? Porque eles são ruins? Não. O próprio Banco Central, o próprio relatório Focus, que é um boletim do Banco Central que reúne as expectativas das 130 maiores instituições financeiras do Brasil, que lança lá as projeções para inflação, para cotação do dólar, para taxa selic, para os próximos anos, eles erram todo ano. Todo início de ano eles fazem uma previsão de quanto vai estar esses indicadores para o final do ano e eles erram todo santo ano. Os maiores especialistas, as mais bem pagas equipes de análise econômica do Brasil. É porque eles são ruins? Não é porque eles são ruins. É simplesmente porque eles estão no presente, eles não estão no futuro. Então eles não conseguem adivinhar. Hoje, tudo interfere muito. Por que a Bolsa de Valores caiu por causa do coronavírus? Alguma coisa aconteceu no Brasil, impactou as empresas brasileiras de forma real? Não, nada. Só que, por o mercado ser globalizado, as empresas terem negociação com vários outros países, terem relação comercial com vários outros países, por a gente ser muito influenciado por países como China, como Estados Unidos, como a própria Europa, por mais ou menos a metade dos investidores da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil ou serem estrangeiros. Poxa, tudo está muito correlacionado, tudo está muito interligado. Então, uma notícia que surge, um acontecimento inesperado que surge no outro lado do mundo impacta a nossa Bolsa de Valores. Será que a gente vai conseguir prever tudo? O próprio Nassim Taleb, recomendo muito a leitura dos livros do Nassim Taleb, ele mostra que existem os cisnes negros. O que são os cisnes negros? São eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto. Que, na verdade, eu só discordo de um ponto dos cisnes negros. Os cisnes negros, eles não são raros. Eles acontecem praticamente, pelo menos no Brasil, acontecem praticamente todo ano. Se a gente for olhar, por exemplo, 2015, tinha o medo, em todos os momentos, a gente viu quedas acontecendo. Medo da China entrar em crise. Isso gerou impacto na nossa própria Bolsa. Ninguém esperava isso. Em 2016, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ninguém esperava isso acontecesse. Em 2017, o que aconteceu? Vazamento do áudio do ex-presidente Temer e do empresário Joéssley Batista. Em 2018, alguém esperava a greve dos caminhoneiros? Aí é demais. Caminhoneiros, ninguém esperava a greve dos caminhoneiros. Em 2019, o aumento da crise, da guerra comercial, perdão, entre Estados Unidos e China. Em 2020, agora veio o coronavírus. Agora, daqui a pouco, tem eleições americanas. O que vem das eleições americanas? Lá em 2016, também teve a eleição do Trump. Ninguém esperava que o Trump ia ganhar as eleições. Todo mundo tinha na cabeça que a Hillary Clinton ia ganhar as eleições. Então, tem muitos cisnes negros acontecendo. Eventos que a gente não controla. que são imprevisíveis, de alto impacto. E o Nassim Taleb disse que é raro para mim, isso acontece com uma frequência muito grande e a gente só não percebe. A gente tende a ignorar esses eventos pontuais que geram grandes distorções nos preços. Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o excesso de confiança é o maior inimigo do investidor. Seja se eu estou dizendo que a bolsa vai cair ou que a bolsa vai subir. Então, disso aqui, o que eu extraio? eu extraio uma lição auxiliar aqui que é o que? Focar somente no que eu tenho controle. E eu não tenho controle absolutamente sobre o que vai acontecer com os investimentos. A única coisa que eu tenho controle é eu não controlo o que vai acontecer com os investimentos. A única coisa que eu controlo é a minha exposição. A minha exposição aos investimentos. A como eu vou investir o meu dinheiro. É só isso que eu controlo. O que vai acontecer com eles eu não sei. Por isso, a minha exposição aos investimentos tem que ser uma exposição inteligente de tal forma que eu consiga lucrar tanto nos períodos de alta quanto de queda. Porque se eu acabar perdendo dinheiro essa é uma das outras lições nunca perder dinheiro que eu já vou te mostrar agora se eu acabar perder dinheiro eu vou ter que rentabilizar muito mais o teu dinheiro só para eu conseguir voltar para o zero a zero. Mas isso aqui a gente vai falar daqui a pouco mais adiante. Então, eu só controlo a minha exposição aos investimentos. E essa é a base inclusive do método investidor sempre em alta que é combinar investimentos de forma que a gente consiga por meio dessa combinação de investimentos lucrar tanto nas altos quanto nas quedas da Bolsa de Valores. A segunda grande lição que eu tirei dessa queda é jamais concentre seus investimentos. E como assim jamais concentre seus investimentos? Se o próprio Warren Buffett Warren Buffett que é o maior investidor de todos os tempos é um dos homens mais ricos do mundo está sempre entre o segundo e o terceiro colocado entre os homens mais ricos do mundo ele tem uma frase que diz mais ou menos assim a diversificação é uma arma daqueles que não sabem o que estão fazendo. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim e o que acontece quando vem um mega investidor falando isso que a diversificação ou seja diversificar os meus investimentos é uma arma daqueles que não sabem o que estão fazendo isso significa que opa quem sabe o que está fazendo quem sabe prever o futuro quem sabe quem é um grande investidor não precisa diversificar tem que concentrar os seus investimentos porque ele sabe o que ele está fazendo qual é o grande problema é que a gente realmente não sabe o que está fazendo a gente realmente não sabe por que porque a gente não tem como prever o futuro como eu não tenho como prever o futuro o que eu faço eu diversifico os meus investimentos e o que acontece o próprio Warren Buffett diversifica os investimentos dele hoje o Warren Buffett ele investe em 10 ações isso é concentrar ou é diversificar para mim a partir de 8 ações já é uma boa diversificação em ações então poxa a diversificação na verdade é uma arma daqueles que eles se biliscam eles estão sempre buscando opa onde que eu posso estar errado aqui a diversificação serve para eu aumentar o meu potencial de rentabilidade e diminuir inclusive o meu risco quando eu diversifico mais meus investimentos eu tenho um risco menor de perder dinheiro porque opa se eu diversifiquei meus investimentos em 5 ações e uma delas teve uma queda de 50% poxa eu vou perder pois diversifiquei em 5 então eu tenho 20% do meu dinheiro investido em cada ação se eu tive uma queda de 50% numa delas eu vou perder 10% do meu patrimônio investindo em ações agora se eu diversifiquei em 20 ações aí eu vou perder o que? 2,5% só só que o que acontece no caso de uma rentabilidade isso é no caso de uma desvalorização e no caso de uma valorização como que acontece? bom, vamos lá se eu tenho diversificado meus investimentos diversificados em 20 ações e uma delas se valoriza só que aí eu não estou falando de valorizações quando é para cima o teto é de vidro qual o máximo que eu posso perder investido em uma ação? 100% qual o máximo que eu posso ganhar? não existe várias ações desde o 2016 subiram mais de mil por cento várias dezenas de ações então quando eu diversifico muito meus investimentos eu tenho uma maior possibilidade de investir em uma ação que eu não vou saber qual é antes da valorização acontecer mas que ela pode se valorizar 300, 400, 500 mil por cento no longo prazo por existir essa assimetria o máximo que eu posso perder é muito menor do que o máximo que eu posso ganhar quando eu diversifico eu aumento meu potencial de rentabilidade e eu diminuo meu risco se eu concentro assim como fez o Vinicius lá atrás que pegou uma ação investiu 5 mil reais pouco mais de 5 mil reais quando ele tem uma desvalorização de 35% ele perde uma grande parte do seu patrimônio então faz muito mais sentido eu diversificar e os próprios números comprovam o Peter Lynch o Peter Lynch que foi um grande investidor que ele foi gestor do fundo Magellan de 97 perdão 77 a 1990 ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano investindo em quantas ações ele chegou a investir em 1.400 ações ao mesmo tempo isso comprova que os ganhos da diversificação existem e não existe um limite tem gente que fala que tem estudos que apontam que até 15 ações é diversificação a partir disso já é pulverização ok pega o histórico do Peter Lynch e coloca contra esse estudo o histórico prático ele vai vencer ele vai vencer certo simplesmente porque isso aconteceu e não tem como negar é inegável justamente faz sentido porque eu tenho o máximo que eu posso ganhar não existe o máximo que eu posso perder é extremamente limitado ao dinheiro que eu investi a 100% do meu capital então quando eu diversifico eu consigo ter a oportunidade de estar investindo em uma ação que vai se valorizar muito nos próximos anos então essa foi a segunda lição a terceira lição não perder é mais importante que ganhar como assim? lembra do Warren Buffett? o Warren Buffett ele também tem uma frase que poucas pessoas entendem mas é a frase mais famosa dele mas poucas pessoas entendem que frase é essa? ele diz que a regra número 1 do investidor é não perder dinheiro e a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1 ou seja qual o princípio básico? a regra número 1 do investidor é nunca perder dinheiro esse é o termo correto e a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1 ou seja qual o princípio básico? qual é o ponto chave aqui para qualquer investidor? nunca perder dinheiro e por que nunca perder dinheiro? por que não perder é mais importante do que ganhar? simplesmente porque quando foca nisso quando eu perco preciso rentabilizar muito mais só para voltar ao zero a zero como assim? vamos lá se eu perder dinheiro digamos que eu investi mil reais fui lá e investi mil reais e aí eu passei por uma queda de 50% quanto de dinheiro eu tenho agora? eu tenho 500 reais se eu investi mil reais e agora eu sofri uma desvalorização de 50% eu tenho 500 reais quanto eu tenho que rentabilizar o meu dinheiro só para eu voltar a ter os mesmos mil reais para eu voltar para o zero a zero eu preciso rentabilizar 50% de volta? na verdade não eu preciso rentabilizar 100% o dobro só para eu voltar para o zero a zero agora vamos lá se eu perdi 60% agora eu tenho quanto? 400 reais investi mil perdi 60% tenho 400 reais para eu voltar para o zero a zero para eu ter os mesmos mil reais quanto que o meu dinheiro tem que se valorizar? bom se valorizar 100% volta a 800 nesse caso aqui eu tenho que valorizar 150% se eu tiver investi mil reais e perder 70% agora eu tenho 300 reais para eu voltar para o zero a zero quanto que eu tenho em rentabilizar meus investimentos? 233,33% consegue perceber que sempre que eu perco eu tenho que rentabilizar muito mais para eu voltar para o zero a zero e geralmente se eu perder dinheiro eu vou querer me arriscar muito mais para eu voltar a ter aquele dinheiro que poxa eu perdi há pouco tempo então muitas vezes a gente perde até a racionalidade ao investir quando a gente perde dinheiro não faz sentido nem do ponto de vista matemático nem do ponto de vista do próprio investidor conseguir ter o outro controle necessário para conseguir tomar as melhores decisões de investimento e essa aqui é uma das principais que eu gostaria que tu gravasse hoje isso vai te ajudar muito em toda tua vida como investidor lembra não perder dinheiro é mais importante do que ganhar numericamente falando e isso vai te economizar muita saúde inclusive pode ter a maior certeza do mundo quarta lição que eu aprendi com esse meu primeiro investimento em ações você precisa fazer uma escolha entre estar certo ou ganhar dinheiro como assim eu preciso fazer uma escolha entre estar certo e ganhar dinheiro vamos lá quem escolhe estar certo vai passar por uma situação quem escolhe ganhar dinheiro vai passar por outra o que eu quero dizer com isso quem escolhe estar certo vai definir um time para torcer uma camiseta para vestir vai definir eu sou o defensor das ações eu sou defensor dos fundos imobiliários eu sou defensor eu só invisto em renda fixa quando eu defino um só eu acredito que a bolsa vai subir que a bolsa vai cair e eu me exponho a um só cenário eu estou me expondo a um a um cenário que ou vai ou vou ganhar dinheiro ou vou perder dinheiro e a partir do momento em que eu escolho um cenário em que eu posso estar certo ou que eu posso estar errado eu posso justamente perder dinheiro e se eu perder dinheiro vai ficar muito mais difícil de eu ganhar dinheiro no longo prazo por quê? porque se eu perco um pouco eu preciso rentabilizar muito mais só para voltar no zero a zero aí eu vou querer me expor a mais risco para eu tentar ganhar dinheiro e se eu perder de novo eu vou cada vez cavando mais o meu próprio buraco então tu precisa fazer uma escolha ou estar certo ou ganhar dinheiro é tipo um casamento hoje eu sou casado eu posso falar sobre isso então num casamento numa discussão tu vai tu vai ter que escolher ou tu prefere ser feliz ou tu prefere ganhar a discussão se tu ficar discutindo para ganhar a discussão tu vai gerar só mais briga mais atrito só isso tu não vai ter paz nenhuma no relacionamento agora se tu prefere ser feliz tu releva tu vai conversando e pronto por quê? porque não importa estar certo o que importa no fim das contas no casamento é tu ser feliz o que importa no fim das contas no investimento não é tu estar certo é tu ganhar dinheiro por isso tu tem que fazer essa escolha se tu escolher um só viés escolher investir com base numa previsão de que a bolsa ou vai subir ou vai cair tu vai passar por momentos de perda que vão prejudicar muito a tua caminhada como investidor então qual é o meu foco? o meu foco tem que estar na carteira de investimentos não em um investimento em si não em em um cenário só eu preciso estar pronto para sobreviver a todos os cenários inclusive lucrar em todos os cenários e esse inclusive é o próprio propósito do método investidor sempre em alta que ele qual é a base? eu combinar investimentos de forma que eu consiga lucrar seja com a taxa selic a 20% ou a 1% ao ano seja com a inflação a 50% seja a 2% ao ano seja com o dólar a 1 real ou a 40 reais seja com o país crescendo ou em recessão porque assim eu não vou perder dinheiro no meio do caminho e eu não vou precisar nem ter alta rentabilidade para eu conseguir multiplicar o meu dinheiro a uma velocidade muito grande no longo prazo certo? então faça essa escolha entre estar certo ou ganhar dinheiro todo investidor vai ter que fazer isso um dia se eu escolher estar certo eu vou perder dinheiro em vários momentos do meu investimento isso vai dificultar muito mais a minha trajetória de investimentos de forma que eu consiga alcançar os valores o patrimônio que eu quero alcançar para quem sabe alcançar minha independência financeira ou justamente realizar os objetivos que eu quero realizar daqui a tanto tempo daqui a alguns anos cada um vai ter seus próprios objetivos se eu escolher ganhar dinheiro eu vou ter uma visão mais agnóstica dos investimentos e eu vou focar justamente em lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa de valores por quê? porque eu estou setado a minha cabeça meu mindset está setado para ganhar dinheiro não para estar certo certo? a próxima lição que eu aprendi é belisque-se melhor ainda belisque-se sempre como assim belisque-se sempre? toda vez que eu vou analisar o investimento toda vez que eu não fiz isso eu perdi dinheiro não foi só nessa vez mas toda vez que eu analisar o investimento eu me faço essa pergunta aqui essa aqui se eu fui lá analisei o investimento analisei uma ação analisei um fundo imobiliário gostei dele o que eu faço agora antes de eu investir? eu começo a me perguntar por que eu não deveria investir nisso? já fiz a análise completa por que eu não deveria investir nisso? e eu começo a procurar problemas naquele investimento problemas naquela empresa eu começo a procurar problemas naquele fundo imobiliário ver se alguma vez na história já teve algum histórico por exemplo de corrupção naquela empresa algum histórico de que a gestão do fundo imobiliário foi contra os cotistas fez algo que não estava de acordo com o que era o combinado eu começo a procurar problemas eu analiso de novo os indicadores vejo se tem algum problema ali mas eu sempre estou me beliscando eu estou sempre vendo poxa por que eu não deveria investir nisso? por que? porque eu estou setado em ganhar dinheiro não está certo estou setado para ganhar dinheiro com meus investimentos não está certo e eu não consigo prever o futuro então eu sempre busco me proteger o máximo possível para eu me proteger o máximo possível porque eu sei que isso rende muito no longo prazo só me dá retorno positivo no longo prazo eu estou sempre buscando se eu quero fazer algo eu fico pensando por que eu não deveria fazer e se eu não quero fazer algo eu busco o contrário por que eu deveria investir se eu analisei uma ação e não gostei dela eu poxa cadê os pontos fortes dessa ação aqui será mesmo que eu não deveria investir? então eu estou sempre me beliscando e essa é uma grande lição se belisca sempre sempre que você tiver muita certeza sobre alguma coisa vai lá e te belisca porque a gente não tem certeza sobre nada que acontece a partir desse segundo agora certo? próxima lição sexta lição todo investidor de sucesso é um investidor é um do contra é um investidor do contra sabe? eu não sei se tu conhece alguém tem algum familiar algum amigo algum conhecido que é aquela pessoa do contra aquela pessoa geralmente que a gente acha chata pra caramba que é aquela pessoa que está sempre contra a gente a gente fala a favor de ah eu acho que a alimentação assim é mais correta aí vem aquele cara do contra e fala não isso não é mais correto por causa disso disso e daquilo aí ah não o melhor tipo de exercício é tal o cara vem é o do contra puxa é chato isso né mas o investidor de sucesso é o investidor do contra como assim o investidor do contra? qual é o processo natural que a gente faz que a gente tem em mente quando a gente vai investir o nosso dinheiro né quando uma pessoa lê sobre investimento vamos lá 2017 bitcoin por que as pessoas estavam investindo tanto em bitcoin por que? porque ele estava se rentabilizando bastante há pouco tempo então como o bitcoin está se valorizando muito o que as pessoas pensam? e elas comentam com as outras umas com as outras talvez tu tenha comentado talvez alguém tenha comentado contigo sobre o bitcoin ou outro qualquer investimento tu vai te identificar agora poxa o investimento em tal coisa está rendendo bem nos últimos tempos né eu acho que eu vou investir o que tu acha? tu já perguntou isso pra alguém ou alguém já perguntou isso pra ti? a gente geralmente poxa o fundo de investimento tal está tendo uma ótima rentabilidade nos últimos tempos eu acho que eu vou investir nesse fundo tu investe nele alguma vez que já passou a ação tal está subindo muito pô está subindo 200% nos últimos dois meses poxa eu vou investir nela quantas pessoas te ouviram falar isso? quantas vezes tu já pensou isso? já cogitou isso? pelo menos na tua cabeça geralmente a gente faz geralmente queremos fazer o que os outros estão fazendo então se as ações estão subindo está todo mundo querendo comprar aquelas ações certo? muita gente querendo comprar vai fazer o preço subir mais até um certo ponto que hora ou outra vai começar a cair certo? só que qual é o problema de tudo isso? qual é o problema? quando o investimento ele já subiu ele está subindo há bastante tempo significa que ele está muito mais caro que anteriormente concorda comigo? então ele está muito mais suscetível a ter uma correção a ter uma queda mesmo que leve a ter uma queda nos próximos tempos então se eu quero investir naquilo que já vem subindo há bastante tempo como eu entendo que os mercados se comportam em ciclos de alta em ciclos de queda se eu estou investindo naquilo que está subindo eu estou comprando na alta para daqui a pouco vender na baixa ou vou segurar para tentar pegar uma próxima alta num ciclo que vai acontecer daqui a sei lá quantos anos entende? então quando eu invisto naquilo que está subindo eu estou comprando investimentos mais caros e possivelmente com uma maior chance de se desvalorizarem nos próximos tempos o que não faz muito sentido como que seria racionalmente mais inteligente de eu investir? eu investir naqueles investimentos que estão em queda que estão em queda por quê? porque como eles estão em queda eles estão mais baratos agora e daqui a pouco por causa dos ciclos de mercado o que é totalmente normal os investimentos subirem caírem periodicamente esse investimento que eu comprei em baixa agora vou poder vender em alta daqui a algum tempo só que o que as pessoas geralmente fazem é o contrário disso infelizmente que é eu comprar aquilo que está subindo e aí logo adiante daqui a pouco começa a vir uma queda e as pessoas vendem porque veio a queda e elas ficam assustadas e é por isso que a maioria das pessoas compram na alta e vendem na baixa o que é isso? comprar na alta e vender na baixa é ter prejuízo e por isso que a maioria depois no momento das quedas sai falando por aí que bolsa de valores é cassino que bolsa de valores é aposta que não é um investimento para todo mundo que é só para quem tem acesso a informações e privilegiadas e por aí vai é por quê? porque a gente não controla a gente não é investidor do contra pega todos os investidores de sucesso da história do mundo todos são investidores do contra nenhum deles fica fascinado por um investimento que vem subindo não, eles estão procurando os investidores que estão caindo para aí sim eles conseguirem aproveitar essas oportunidades de comprarem bons investimentos a preços muito mais baixos então todo um investidor de sucesso é do contra e a última lição e não menos importante é eu só consigo isso aí foca nisso é muito importante investir ter sucesso quando eu falo sucesso é dinheiro no bolso ter sucesso investindo quando eu tenho um método fala isso para ti mesmo foca nisso não esquece disso porque isso foi um grande problema que eu encontrei lá atrás grande parte das perdas que eu tive das quedas que eu tive não foi culpa dos outros pelo método dos outros mas muito antes de eu começar a testar vários métodos o que acontecia eu acompanhava vários profissionais de investimento não era tão popularizado como é hoje tem canais no youtube tem tem blog antigamente era mais blogs e sites tem em todas as redes sociais tem várias empresas que dão recomendações de investimento na época nem tinha isso o que acontece o que a maioria das pessoas fazem e o que eu também fiz lá atrás quantas pessoas deixa eu te fazer uma pergunta quantas pessoas tu segue tu acompanha nas redes sociais que falam sobre investimentos quantas pessoas pensa aí contigo se for mais de 3 liga um sinal vermelho liga um alerta sabe por quê porque cada uma dessas pessoas tem um método diferente se tu basear tuas decisões com base no que essas pessoas falam o que vai acontecer tu vai estar investindo teu dinheiro com base em um monte de método diferente um monte de método diferente então o fulaninho x vai te dizer poxa investe nas ações de tal tipo porque essas ações são as melhores pro longo prazo a fulaninha y ela vai te dizer não esquece as ações foca em fundos imobiliários e quando os fundos imobiliários caírem faz isso e aí o fulaninho j vai te dizer quando os imobiliários caírem não faz tal coisa faz isso aqui e aí tu vai ter um monte de sugestão de investimento umas pessoas falando de um tipo de investimento outras falando de outro e tu vai formar uma salada de frutas ali que mais vai parecer um frankstein aquele negócio e tu não vai ter um método de investimento assim tu sempre vai ter ansiedade dúvida medo tu nunca vai saber exatamente o que fazer porque um fulaninho fala uma coisa a outra fulaninha fala outra coisa em relação ao mesmo acontecimento em relação a mesma situação tu fica extremamente confuso ou confusa tu vai ter que escolher qual método tu vai aplicar e talvez tu escolha o método errado eu escolhi vários métodos errados até eu encontrar o método que hoje me deixa eu me jogar pra trás e ficar tranquilo com meus investimentos que faz com que eu não precise nem olhar meus investimentos nem uma vez por mês se eu não quiser eu não preciso disso por quê? porque o método por si só gera os resultados mas estou falando do método investidor sempre em alta quanto aos outros métodos eu não posso garantir nada porque não é o que eu faço eu só falo do que eu faço tenho minha pele em jogo em relação a isso então poxa se tu não tiver um método tu vai ficar tipo barata tonta sabe tu vai ficar percorrendo várias sugestões toda hora tentando uma diquinha achar uma oportunidade de investimento e tu não vai conseguir ter resultado de forma consistente então foca em ter um método nem que tu escolha o método errado mas testa esse método e valida vê se ele é bom para ti ou não eu consegui encontrar o melhor método consegui eu tive que criar na verdade por eliminação o melhor método para mim e que é um método excepcional para dezenas de alunos que já estão aplicando e estão muito felizes com a aplicação do método investidor sempre em alta porque nos garante lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa garante que a gente não precisa dedicar muito tempo para isso eu não sou o cara que ama ficar lendo notícias sobre o mercado financeiro a gente inclusive ignora qualquer tipo de notícias sobre o mercado financeiro não precisa nem olhar uma vez por mês digo mais não precisa nem olhar uma vez por ano se não quiser se quiser dá para fazer anualmente tem gente que faz assim tem alunos que fazem rebalanceamentos anuais que é uma parte dentro do método investidor sempre em alta certo? então cada um vai escolher o seu método mas escolhe o teu método eu tenho uma pergunta para te fazer agora que é de tudo que eu te falei nesse vídeo qual foi a lição que mais te tocou deixa nos comentários aqui embaixo para eu realmente saber qual foi aquela lição que mais vai te ajudar talvez aquela lição que mais foi diferente que soou diferente para ti que pode te ajudar a investir melhor e se tu realmente curtiu esse vídeo se ele te ajudou de alguma maneira o que eu peço para tu fazer agora aqui embaixo tem algum botão de curtir de like de gostei clica nele porque assim tu me ajuda a alcançar mais pessoas as redes sociais elas veem quantos curtir tem ali marcadinhos e elas espalham para mais pessoas quanto mais likes tiver mais pessoas vão receber esse conteúdo assim tu ajuda a mim a eu passar minha mensagem a também outras pessoas a receberem esse conteúdo além disso se tu estiver assistindo pelo YouTube o que tu faz aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se vai lá e clica nesse botão inscrever-se quando tu clicar nele vai aparecer um sininho do lado clica logo nesse sininho aí do lado dessa maneira tu vai receber a notificação dos 10 vídeos que eu publico semanalmente para te ajudar a sair de onde tu está hoje até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta certo? ah Vinicius eu não estou assistindo pelo YouTube estou em outra rede social simples vai lá no YouTube digita Vinicius Marinho tu vai encontrar o meu canal lá no meu canal clica em inscrever-se clica no sininho faz o mesmo processo e pronto certo? mais dois avisos muito importantes o primeiro deles aproveita e me segue me acompanha no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius certo? por quê? porque lá eu deixo algumas caixinhas às vezes nos stories eu respondo perguntas diretamente que são feitas para mim tu pode me fazer perguntas direto lá para o mensagem no direct eu respondo todo mundo que me acompanha certo? e toda quarta-feira às 19 horas rola consultoria gratuita que nada mais é do que uma live que eu faço no Instagram em que eu dou play na live eu inicio a live e aguardo chegar em dúvidas e perguntas de quem me acompanha de forma que eu consiga prestar realmente uma consultoria 100% gratuita para quem está ali ao vivo comigo hoje eu não presto consultoria só eu dou de presente para alguns alunos consultoria personalizada mas não tem outra maneira de ter uma consultoria minha se tu gostaria de ter uma dúvida tua respondida no detalhe que possa destravar os teus investimentos é só tu participar das nossas consultorias gratuitas e além disso eu tenho um canal no Telegram chamado Galera Sempre em Alta esse grupo no Telegram eu criei justamente porque as redes sociais elas entregam para no máximo 5% da quem me acompanha todos os vídeos que eu publico talvez pela quantidade de vídeos que realmente eu publico que são importantes na tua jornada como investidor ou como investidora e aí o que acontece poxa esse é o jogo das ferramentas não tem o que fazer então ao invés de eu ficar reclamando eu decidi criar um grupo no Telegram que é o grupo Galera Sempre em Alta basicamente nesse grupo eu mando todos os resumos das aulas resumo desse vídeo aqui vai estar todo lá no grupo no Telegram eu mando áudios diários exclusivos complementares áudios que não vão para nenhuma outra rede social certo e ainda mando o link de todos os vídeos longos que são aulas completas sobre investimentos certo para tu não perder absolutamente nada nenhum conteúdo de extrema importância para tu conseguir implementar o método do investidor sempre em alta certo gente foi um prazer enorme estar aqui em mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta para te ajudar a cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta a gente se vê em breve forte abraço E aí